Qual a ferramenta que a gente precisa ter para organizar o nosso plantio? A ferramenta é um caderno ou uma planilha de Excel. O Excel é a chave para você organizar tudo da sua vida. Tudo da sua vida você coloca no Excel, você consegue organizar. Organizar datas, organizar volumes, produtividade, horas. Então a melhor ferramenta é o Excel que a gente tem para organizar o plantio, para organizar todo o nosso sistema. Porque no sistema convencional existem alguns aplicativos, mas para agrofloresta, quando a gente trabalha com manitura de abundância, muitas variáveis. E aí o que a gente tem de ferramenta mais importante é o Excel. Porque ali a gente consegue planilhar tudo, consegue trazer o manejo adequado, o dia certo das coisas. E para quem ainda está no caderninho, é avançar. Se você tem certos agricultores que já tem uma idade mais avançada, ainda tem um certo receio de... Tem um pouco de dificuldade ainda com a tecnologia, né? Exato. Mas assim, hoje em dia tem tutorial para tudo, né, gente? Então você coloca aí no YouTube como usar a planilha do Excel para tal coisa. Aparece lá o tutorial. Então assim, ia ser a coisa mais simples. Não precisa complicar, é só colocar uma coluna para cada coisa ali e destrinchar, sabe? É isso. Não tem mistério. Exato. O mistério é você sentar e planilhar. Exatamente. Então, por exemplo, a gente falou das culturas de foco principal. Então, planilhar. Então, qual é o dia do plantio? Plantio tal. Então, qual é o dia da colheita? Então, tal. A gente vê o ciclo da planta. A gente tem dentro da planta, a gente vê o ciclo dela e coloca no sistema de acordo com o ciclo da planta, tá? E precisa estudar para poder saber o foco, para saber qual planta você vai trabalhar, tá? Precisa estudar para você... Estudar a origem da planta. A origem da planta, para você planilhar isso e poder ter essa eficiência, tá? Que aí você consegue saber exatamente como que você pode estar otimizando isso. E caso tenha alguns agricultores que tenham dificuldade de trabalhar com o computador, então é contratar um funcionário, contratar um gerente, contratar alguém que possa estar auxiliando, tá? Para poder otimizar esse processo, tá? Então, terceirizar justamente isso, caso você tenha dificuldade de trabalhar com essa organização, contratar um técnico agrícola, contratar um gerente para poder te auxiliar nesse processo. E as pessoas falam, ah, mas é caro a gente pagar 3, 4, 5 mil reais para um gerente agrícola, mas você vai ganhar em eficiência, tá? Então, você vai ganhar eficiência, vai ganhar produtividade. E tempo também, né? Tempo. Porque enquanto você estarei ali quebrando a cabeça para fazer uma coisa que você realmente não tem nem um pouco de aptidão, digamos assim, você está fazendo algo, alguma coisa que você realmente é bom em fazer, né? Então, e delegar isso para quem é bom em fazer também. Então, todo mundo está ganhando ali, né? Você faz o que você é bom ali na parte estratégica do seu negócio, né? Na parte de pensar mesmo o que eu quero plantar, o que eu vou cultivar, e aí você passa todas essas informações para uma terceira pessoa organizar. E aí E aí E aí E aí E aí